Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal, nesse vídeo vamos testar o jogo Apex Legends no nosso PC Gamer aqui, custo-benefício, mais ou menos na faixa de 3 mil reais você pode ter um PC igual a esse. No nosso canal tem vídeo de montagem, vídeo otimizando essas peças pra que você possa extrair o melhor disso daqui. E esse vídeo do Apex é um pedido de um dos inscritos aí que queriam ver como é que ficaria o desempenho aqui sem a placa de vídeo no Apex Legends, então vamos trazer isso aí pra vocês. Deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho e manda pros seus amigos aí que gostariam de ver um PC Gamer igual a esse aqui rodando o Apex Legends. Se você quiser montar um PC igual esse aqui, o link pra compra tá na descrição, se você comprar qualquer peça dele pelo link você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Bem, vamos nessa aqui agora turma, capturando a tela pra vocês pra que vocês possam acompanhar diretamente aí o desempenho. Vamos dar uma olhadinha agora como é que vai ficar o desempenho do 5, 6 cento de janeiro por aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês também, eu quero aproveitar pra mostrar a qualidade gráfica, que é muito importante isso aí também. Estamos em 1920x1080, porém eu liguei aqui o Super Sampling Adaptativo aqui, que isso é bem interessante, tá? Então ele vai dar uma mexida na resolução de exibição pra nós, mas pra que o jogo fique com o FPS um pouco mais alto, tá? O restante tá tudo no baixo, desligado e por aí vai. Só deixei a textura com um tapa acima porque a gente alocou 2 GB de memória de vídeo aí pra essa placa gráfica integrada. E esse aqui tá sendo o desempenho que nós estamos tendo, né? Eu tô tentando fazer uma captura com a melhor qualidade possível, dado que eu tenho aqui pra fazer essa captura pra vocês. Então coloquem pra mim aí nos comentários depois o que vocês acharam da qualidade. Agora, lembrando que o YouTube ele comprime bastante, então eu não sei se vai dar pra vocês terem a melhor ideia possível, mas o jogo tá gostoso, o desempenho tá bem lisinho aqui. E eu quero que vocês olhem lá em cima no canto esquerdo, né? O MSI Afterburner aberto. Lembrando que tem tutorial dele, o nome dele é MSI Afterburner. Eu coloco MSI Afterburner no YouTube, título, vocês conseguem encontrar o vídeo aí ensinando como instalar esse programa. O monitoramento tá tudo por ali, né? Consumo de memória RAM, o clock do processador, temperatura de processador, temperatura da placa gráfica integrada, quanto de memória tá sendo utilizado aí na placa gráfica integrada também, né? Respeitando o que a gente tinha colocado. O escudo nós já temos... Então é basicamente isso, tá, turma? Vamos ver se a gente consegue avançar um pouco aqui no jogo junto com o time. Eu startei uma Trios online, né? Uma partidinha com Trios online. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém aqui pra dar uma brigada. Gostei disso aqui. Eu não entendo nada desse jogo, tá? Não entendo nada. Eu admiro muito quem consegue jogar um jogo doidão desse aqui nessa velocidade. Porque esse é um jogo rápido, né? É um jogo aqui que tiozinho às vezes não aguenta. Às vezes tiozinho não tanca. Nossa, olha lá. Como super simples, né? O adaptativo tá ligado. A gente vê essa diferença aqui na escala de renderização. Mas eu acho que mais importante do que isso seria a gente tentar manter uma gameplay aí na casa de 60. Eu acho que eu vou só dar um tapa aqui no seguinte, ó. Não, campo de visão não. Ó, é meta de FPS eu vou colocar em 60. Porque tá sobrando muito por ali. Agora sim, ó. Olha lá. Eu quero que ele pegue pelo menos 60. Então agora o jogo tá muito mais bonito. Já que nós não temos placa gráfica pra 120, 144 FPS, ou seja, hertz de monitor. Vamos cravar no 60, ou quem sabe você pode querer cravar também no 75. Às vezes seu monitor é 75, mas 60 cravadinho aí, ó. Nós temos o excelente equilíbrio entre qualidade de imagem e desempenho aqui no jogo. Gostei disso aí, cara. Gostei dessa opção aí, né. Porque melhor do que colocar um limite muito alto, a gente coloca no 60, que é o suficiente aqui pra nós. Nosso caso é o que a gente pode ter nesse momento, até você comprar uma placa de vídeo. E ao mesmo tempo a qualidade tá muito bonita, né. Mudou bastante. Eu não tava achando muito bonita não. Mas... O que que é isso aqui? Tem que apertar e segurar. Eu não estava achando muito bonita, mas agora... Agora tá bem bonitão aqui o jogo. Acho que até pela placa de captura vocês conseguem perceber. Só um detalhe, ó. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Deixa eu mostrar, eu consigo mostrar assim, ó. Tenho certeza que essa parede aqui teve um monte de quebra de imagem. Só pra deixar claro que isso aí não é placa de captura, tá. É a placa de captura externa, ela tem uns 6 anos de uso. E uma característica dela é fazer bastante essa quebra de imagem. Não é o jogo que tá bichado e nem a placa de vídeo aí integrada que tá fazendo isso aí, não. A experiência visual é diferente do que vocês estão assistindo, né. Então, é sempre importante lembrar. Eu vejo que muitas vezes o pessoal acaba comentando esse negócio da quebra de imagem. E tem toda razão, né. Porque se quebrasse tanto a imagem assim na hora que você tá andando ia ser terrível, né. Mas não é o caso não. Não precisa se preocupar não, turma. Tá bem bonito aqui pra mim. Visto pelo monitor, né. Importante lembrar isso aí também. A gente podia encontrar alguém aí pra dar um tiro? Será? Se a gente consegue dar essa sorte, encontrar o pessoal pra dar uma brincada. O time tá só luteando. Só luteando. O que que tem aqui dentro? Eu não entendo muito. Eu já tenho escudo, já tenho tudo. Não tem nada demais aqui pra mim não. Isso foi o que? Um airdrop? Confesso que eu não sei, hein. Mesma coisa. Nada, nada, nada. Queria encontrar alguém. Nossa, olha só. Tem um monte de coisas aqui. Tem uma outra arma aqui. Eu vou trocar. Essa parece que é nervosa, né. O que que teria aqui pra mim? Capacete, redução pequena de tiro. Tá dando aqui não dá. Célula de escudo. Isso aqui é cura, né. Troca rápida. Ah, eu já tenho quatro seringas. Viro holográfica. Variável. Light shift. Pô, isso aqui é bom, hein. Isso aqui é muito bom. Isso aqui eu gostei. Legal. Que aquilo ali é a bundinha da arma? Deixa eu só ver aqui de novo aqui. Coronha padrão, é. Isso aqui deve ajudar no recuo aí. No recuo. O que mais? Nada, né. Beleza. Outra arma por aqui. Pegando só bala. Isso aqui é cura. Kit médico. Pegar bala até onde der. Vamos andando, hein, Tim. Vamos andando. Dez esquadrões restantes. Ou seja, tem 30 pessoas. Legal. Tem muita gente ainda. Espero que a gente consiga encontrar o pessoal daqui a pouco. A gente tá bem na beira. Bem na ponta ali. Tem outro airdrop lá. Gostei disso aqui. Desse zoomzinho a mais aí. Na hora que encontrar alguém vai ser muito bom. Ó, mesmo olhando todo o campo aqui, o mapa. Tamo aí na casa de 60, né. Eu acho difícil cair. Gostei desse negócio aí no jogo, né. Comentem pra mim se vocês esperavam que sem placa de vídeo dava pra rodar assim. Em Full HD. Eu achava que não. Eu lembro de ter testado Apex no passado e não ficou legal. Eu abaixava a resolução pra um 366, 768 pra ficar sempre acima de 60. E não era muito legal. Não sei se isso aqui é uma atualização recente ou eu pinei no passado. Mas gostei muito disso aqui. Muito longe do time. Eu acho que não resolve muito bem a minha situação. Porque se eu tomar um tiro e for incapacitado, já era. Eu queria que esses caras viessem junto comigo aqui logo. Vem pra cá. Vem pra cá. Seus cavalo. Olha o Israel aí. O Dante. Vamos dar uma passeadinha pelo mapa. Vamos ver pelo menos uma trocação de tiro aqui com alguém, né. Com um squad, alguma coisa assim. Pra gente tentar entender se o FPS realmente não cai de 60 por nada. Eu acho que não vai cair. Tinha uma sobra. Tinha uma margem, né. Ele pecava na imagem. Mas tinha uma sobra ainda de desempenho. Vocês podem ver que a placa de vídeo ali, ó. Tá sendo, entre aspas, esgoelada. Isso não tem problema, né. O jogo é bem otimizado. Isso é pesado mesmo. Essa é a linha de raciocínio, né. Então, tá tudo sendo muito bem aproveitado. Ao mesmo tempo, não tá consumindo tanto o processador. Mas tá bem, né. Não tá sendo feitos muitos quadros aí na placa de vídeo. Então, o uso do processador fica baixo. Temperatura super baixa. O gabinete tá fechado. O pessoal que acompanhou montagem desse PC viu aí que nós colocamos um aircooler muito baratinho. 180 reais, alguma coisa assim. E ele abaixa 20 graus ou até um pouquinho mais aí do cooler box, tá. Então, você que tem 5700G, 5600G ou até mesmo 5700X, esse aircooler é perfeito pra você. Vai ser feliz aí. Compre ele aí. Eu acabei pegando ele na versão branca, mas acabou saindo de estoque. Mas tem na versão preta. Tem a versão que é toda cobre niquelada. Como se fosse um cromo ali com a ventoinha RGB. Vai depender do gosto de vocês, tá. O desempenho entre todos eles é a mesma coisa. Então, com relação ao desempenho, vocês não precisam se preocupar. Isso aí é bem tranquilo. Parece que tá tendo alguma coisa ali, ó. O cara tá sinalizando, né. Não, tá tendo coisa de verdade ali mesmo. Deixa eu pegar uma posição melhor. Nossa, tem alguém se dando bem mal ali, hein. Tá caindo muito. Ó, 55 FPS. Deu uma queda aqui, 54. Não consigo enxergar ninguém. Deixa eu recarregar isso aqui. Que isso, explodiu o cara ali. Tem gente no meio dessa fumaça, né. Com certeza vai ter. É, deu pra dar uma brincadinha aqui. O cara colocou um tipo de um escudo, né. O que que é isso aqui? Será que eu tô viajando? Será que eu perdi meu capacete? Foi isso que aconteceu? Sinceramente, eu não sei não, hein. 2 e 4X eu prefiro. Queria pegar uma bala, não. As balinhas aí, bala de arma aí. Porque não tem, não, munição aqui, ó. Tô aprendendo a jogar isso aqui ainda. Agora tá. Tô começando a entender a lógica do jogo. Mirinha boa essa 4X aqui. Gostei dela. Eu não gosto de ficar parado muito no aberto, assim. Se esses caras tão demorando muito pra lutear, só vamos embora e já era. Vamos embora. Fragmentação. Não tem nada aqui, cara. Bora, 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 bora. O que que tem naquela caixa amarela? Ferrulho de escopeta. Pra mim não serve. Olha só, legal. Tá bom. Boa, vamos andar. Doutor Israel aí tá querendo correr. Lá pro outro lado. Ó, o círculo tá fechando aí. Dá safe. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Tem 6 esquadrões vivos. Né? 18 pessoas até agora. Contando com a gente, né? Então, tem menos inimigos ainda. Será que esse carro vai subir aqui? Acho que sim. Pelo amor de Deus, né, cara? É, muita gente. Agora esse grana de fumaça. E vambora. Como é que é o negócio aqui pra me curar? É isso que eu quero me curar. Dá uma cura aqui, ó. O Israel lá no meio. Esse é doido, né? Que isso, cara? Muito elemento aqui no jogo. Eu tô papando o freg dos caras aqui, ó. Vou roubar. Ah, não vi, não vi. Tomei da direita. Eu não vi isso aí. Como é que eu posso fazer aqui agora pra ser levantado? Que isso, cara? Jogou uma smoke? Ah, muito obrigado. Vou deitar aqui e vou me curar, hein? Nossa, o círculo tá bem aí. Vou me curar aqui um pouquinho nessa fumaça. Mas deu pra eu pensar em fazer mais alguma coisa. Batei três bonequinhos só. O que tem aqui pra gente? Escudo Evo. Ah, tem que substituir. Vou pegar uma seringa. Já tá tudo cheio, ó. Mas não tem muito sentido isso aí, não. Tá bom. Escudos já completos. Eu preciso aprender a mexer no inventário disso aqui, cara. Daqui a pouco vai aparecer mais alguém. Certeza. Esse late game aí. Parece que eu vi ali. Eu tô ficando doido. Não sei se... Ah lá, ó. Não tô ficando doido, não. Piradeiro, piradeiro. Ah, então você teleporta na costa das pessoas. É isso. O que esse cara tá fazendo, velho? Não sei nem de onde tava vindo esse tiro aí. Eu não tenho bala. Preciso de bala. Cara, tem coisa aqui que eu não tô usando, hein. Olha aí, ó. Essas coisas aqui não dá pra mim, não dá. Preciso da minha bala, dessa arma aqui. É isso? É essa mesmo. Munição é diferente. Cara, não tô vendo. Não tô vendo. Na boa. Não vejo mesmo. O que que é isso, cara? Nossa, eu vou morrer. Quebrar esse seu escudo aí, meu amigo. Eu vou pra cima. Vamos ver se eu consigo ter sucesso aqui. Indo pra cima. Bem coladinho aqui, ó. Ah! O cara tá cheio das coisas. Eu nem sei como é que funciona isso aí. Ih, agora não vai dar pra mim, não, hein. Será que eu consigo voltar? Sai daqui. Dois esquadrões restantes. Só tem a gente e os caras ali. Vou tentar ficar vivo e ir lá pra perto do time. Nossa, esses negócios vindo do céu aí. Que que é isso, cara? Nossa. Me levanta. Olha ali. Nossa, esse é um cara do bem, né? Uma pessoa boa. Um cara muito legal, esse maluco aí. É a segunda vez já. Acabou. Ai, cara. Primeira parte de testando o computador aí já deu bom, hein? Tá bom. Muito legal. Meus parabéns aos envolvidos. Quantos que eu matei aqui? Não fala. Matei por três ou quatro ali. Como é que foi? Nossa, meu boneco é um robô. Que coisa exótica isso aí, hein? Campeões. Posição um. Cadê? O Israel matou oito. Eu matei três. O Dante matou três. Tá bom. E com essa vitória eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo o que você achou. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço. E até mais.